A história de André Catimba, ídolo de Grêmio e Vitória, salvo de racistas por Maradona, na Argentina. Carlos André Avelino de Lima, mais conhecido por André Catimba, nasceu no dia 30 de outubro de 1946, em Salvador, na Bahia. André Catimba foi um atacante técnico, com raça, mas como se diz na gíria futebolística, muito que zumbiro. O apelido não foi à toa, catimbava em campo como poucos, e algumas vezes atingia seu objetivo, o cartão vermelho para os zagueiros adversários, que reagiam às provocações com entradas violentas no atacante. André, que jogava escondido da mãe para não apanhar, começou a carreira no Ipiranga da Bahia, em 1966, onde jogou por três anos. Naquele tempo, quem jogava bola era capitão de areia, vagabundo, ou seja, era considerado vadiagem. O diretor de futebol do Ipiranga, que eu tinha visto jogar na várzea, o seguiu até a sua casa, na rua Caetano Moura, no bairro da Federação. Quando o mandatário falou para sua mãe que queria levar o garoto para jogar no Ipiranga, André tomou 12 bolos de palmatória nas mãos. Em 1968, se transferiu para o Galícia e em 1971 chegou ao Vitória, onde permaneceu até 1975 para se tornar ídolo do futebol baiano. Fez parte do time que conquistou o título de 1972, este que viria a ser o único a ser conquistado pelo Leão na década de 1970. O título foi conquistado numa final contra o arquirrival Bahia, em que marcou um dos gols da decisão. Formou com os pontas, Osni e Mário Sérgio, um dos melhores ataques da história do rubro negro baiano. É o segundo maior artilheiro do rubro negro em campeonatos brasileiros, com 31 gols. Em todos os anos em que atuou, disputou 189 partidas e fez 82 gols com a camisa rubro negra. A fama de artilheiro ecoou na seleção. Foi convocado por Zagallo para o amistoso entre Brasil e um combinado estrangeiro, no Maracanã, no dia 19 de dezembro de 1973. Catimba era feliz no Vitória. Afinal, tornara-se sinônimo do clube. Se falassem de Vitória, logo falavam de André, para o bem ou para o mal. A fama de encrenqueiro começou, segundo ele, por conta de oportunistas, que queriam crescer à costa de sua fama de ídolo do clube. Segundo o próprio jogador, no Vitória ele tinha boas relações com todo mundo, inclusive o presidente Benedito Luz. Um certo dia, apareceu um tal de Flávio Cavalcante, supervisor do clube, dizendo besteiras a respeito de André, do tipo que ele era brigão, não se esforçava nos treinos, simulava contusões, etc. A vingança de André foi a seguinte, saiu na boa, de bem com todos no clube, e o Cavalcante foi posto para a rua, ou seja, saiu na pior. Catimba deixou Vitória em 1975 para jogar pelo Guarani de Campinas, onde permaneceu até o fim do primeiro semestre de 1977, disputando a posição de titular com campos e flecha. A passagem pelo Guarani não foi bacana, quando saiu no Vitória já estava marcado como craque-bandido, por conta das insinuações da imprensa. A fama nunca casou com a realidade, agora existe um ponto em que nunca tentei mudar, por mais que me chamasse de bandido. Era a minha maneira de encarar um jogo, declarou André. Eu era catimbeiro mesmo, recebia porrada em campo e devolvia, dançava conforme a música. André, nos 12 meses em que lá esteve, foi expulso de campo três vezes. Em um jogo contra o Corinthians, apanhou muito da defesa rival. Catimba cansou de levar pontapé e foi a forra. Numa bola alta, saltou com o zagueiro Darcy e deu-lhe uma cotovelada no rosto. Abriu-se uma roda em torno de Catimba, que elevou sopos e pontapés de todos os lados de indignados e justiceiros corintianos. No dia seguinte, a imprensa desceu outro tipo de sarrafo, o Moral. De um inofensivo faixa preta de karatê, a maledicente alcunha de marginal e bandido. Isso tudo estampou as páginas dos jordais do dia seguinte ao embate entre Guarani e Corinthians. Naquele ano, o Burg começava a montar o grande time que seria campeão nacional do ano seguinte, mas sem André. Ele assinalou 11 gols no Campeonato Brasileiro de 1977 e seguiu para o Grêmio para participar do inesquecível time da conquista do Estadual de 1977, sob o comando de Tele Santana. João Saldanha emitiu um dos mais efusivos elogios à diretoria do Grêmio, que acabaram de contratar Catimba. Acertaram. Para o João Sem Medo, o atacante era de primeira categoria e faria os torcedores muito felizes. O visionário Saldanha estava coberto de razão. André entrou para a história do Grêmio por ter assinalado o gol do tão esperado título de 1977, no dia 25 de setembro, que encerrou a primazia do Internacional de Falcão, Batista e companhia. O lance foi inesquecível. Iura vê André livre pela minha esquerda e passa a bola para ele. O atacante segue disparado em direção ao arco do goleiro Benítez, que sai crente que Catimba chutaria de canhota, cruzado e rasteiro. O centroavante fez justamente isso, mas com o pé direito, tirando Benítez da jogada. Mas, durante a comemoração do gol, Popor com o centroavante não sofreu uma grave lesão. Durante um salto acrobático, sentiu a virilha e desequilibrou-se. A esquisita comemoração quase o deixou com sequelas na coluna. Gilberto Gil, amigo de André e gremista de coração, teve o prazer de ver o ídolo ainda jogar pelo tricolor gaúcho até 1979 para levantar o estadual do mesmo ano para o Grêmio. No mesmo ano em que conquistou o seu último campeonato estadual para o Grêmio, defendeu o Esporte Clube Bahia, porém foi uma curta passagem. Quando atuava pelo tricolor baiano e estava sem receber salários, o empresário uruguaio Juan Fijer lhe perguntou se não queria atuar no Argentinos Júniors. O time da primeira divisão argentina tinha Maradona, então com 20 anos como principal nome. Os dois se deram bem imediatamente, porque André percebeu estar diante de um gênio. Em 1980, jogou alguns meses pelo Argentinos Júniors, clube que acabava de lançar para o mundo o genial Diego Armando Maradona. Ele foi o único brasileiro a atuar com Maradona no início da sua carreira e seu primeiro parceiro de ataque do país até careca chegar ao Napoli, da Itália, em 1987. Morar em Buenos Aires não foi uma experiência boa para o brasileiro. Tanto que ele afirmava ter deixado a cidade depois de alguns meses e pediu para encerrar mais cedo a passagem pelo clube do bairro de Paternal. André Catimba, que era negro, reclamou de racismo. Ele relatava que, quando foi vítima durante os jogos, o único jogador a defendê-lo foi Diego Maradona. Todavia, Diego não estava a seu lado em situações cotidianas, quando o brasileiro afirmava ter tido problemas também. Segundo ele, no caminho do hotel onde eu morava, no centro da cidade, até o restaurante que almoçava, às vezes era alvo de racismo. Cansado do preconceito que sofreu em Buenos Aires, retornou ao Brasil no mesmo ano para jogar pelo Pinheiros do Paraná. Na equipe paranaense não foi bem. Acabou expulso de campo três vezes em sete jogos e colocaram seu passe à venda. Em franco final de carreira, começou a peregrinar por clubes de norte a sul do país. Por empréstimo, o Pinheiro cedeu seu passe ao comercial de Ribeirão Preto, entre 80 e 81. De lá foi para o Náutico, onde jogou durante poucos meses, entre 1981 e 82. Em seguida, surgiu o interesse do Ipiranga, onde iniciou a carreira. Lá permaneceu até 1983, a meados de 84. A estação final seria o Farticlube do Amazonas, com o qual rompeu o contrato em dezembro de 1984. Em junho de 1985, o modesto time da Associação Bancários da Bahia, a ABB, que acabaram de subir para a primeira divisão do Campeonato Baiano, chamou André Catimba. O time não tinha muita qualidade e Catimba decidiu deixar os gramados. Antes, porém, precisou ganhar a vida nas ruas da capital baiana como motorista de táxi. Na verdade, tinha uma pequena frota de três carros. Em seguida, iniciou a carreira de treinador das categorias de base do Ipiranga, de Salvador. A carreira de técnico engrenou de vez ao assumir o comando do Vitória durante o Campeonato Baiano de 1989, no dia 11 de maio, em um empate de 2x2 com o Atlético da Bahia. Como era interino, saiu do cargo, mas retornou após alguns jogos. Das 34 partidas do Vitória no torneio, Catimba comandou a equipe em 10. Prevaleceu o pé quente de André. O Vitória foi campeão. Na competição do ano seguinte, foi mantido técnico nos sete primeiros jogos, quando os cartolas do Vitória o substituíram por Carlos Gainete. André Catimba, junto com Artuzinho e Agnaldo Lich, faz parte do seleto grupo de rubro-negros que conquistaram o título de campeão baiano pelo Vitória como jogador e como treinador. Mas Catimba saiu do clube muito magoado com os cartolas do Vitória, decepção da qual nunca conseguiu se livrar, e não é para menos a tristeza. Por duas vezes, mesmo portando uma carteira de acesso livre ao clube, foi barrado duas vezes no estádio do Vitória. Até 2011, o grande craque do passado trabalhava em uma empresa de demolição de prédios em Salvador. André Catimba morreu numa quarta-feira, 28 de julho de 2021, em Salvador. Ele faleceu aos 74 anos e, segundo divulgado pela imprensa, a causa foi uma complicação após cirurgia na laringe. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma